Se o brasileiro usasse a criatividade que tem pra fazer o bem, o monte dessas doenças aí que existem pelo mundo já teriam sido eliminadas. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra te contar que o seu cartão do Nubank pode estar correndo o risco de ser cancelado. Será? Será que você vai perder o Nubank, que é um cartão tão legal, que não tem anuidade, que tem anu conta, onde seu dinheiro rende mais do que a poupança? Eu vou te contar o que andam fazendo e se você está fazendo isso, você está correndo o risco. Bom, não é de hoje que muitas carteiras digitais estão se tornando populares entre todo mundo. Eu vou citar algumas das mais conhecidas. Recarga Pay, que eu falo muito por aqui, PicPay, Mercado Pago, enfim. Se você procurar na lojinha do seu celular, tem muitas opções de carteiras digitais. O que são essas carteiras digitais? São aplicativos que permitem que você pague contas, coloque crédito no celular, compre gift cards pra videogame, pra outras coisas, pra ouvir música, etc. E dentro dessas carteiras digitais, você consegue cadastrar o seu cartão de crédito. Então, sempre que você for pagar uma conta ou comprar alguma coisa pela carteira digital, a carteira digital vai ser só um intermediário entre o seu cartão de crédito e aquilo que você quer comprar. Acontece que, bom, já vou te falar logo de cara, manda esse vídeo pros seus amigos que tem Nubank, pra eles não correrem o risco de perderem o cartãozinho deles, certo? Então, peço que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque é uma informação bastante importante, tá bom? Você tem um grupinho lá no WhatsApp, manda pra eles. E aproveita e já clica no like pra me mostrar que esse conteúdo está sendo útil pra você. Quando fecha a fatura do cartão, você recebe a conta por e-mail. E o que o pessoal estava fazendo? O pessoal que já cadastrou o cartão de crédito Nubank numa carteira digital dessas que eu citei, ao invés dessas pessoas pagarem a conta normalmente, como se espera, algumas pessoas estão usando a carteira digital pra pagar a própria fatura do cartão que já tá vinculado àquela carteira digital. Então, com isso, ao invés do vencimento da fatura do cartão ser pra esse mês de agora, ficava pro mês seguinte. Então, a pessoa tinha um mês a mais pra poder pagar, sem pagar os juros que ela pagaria caso ela atrasasse, se ela fosse pagar do jeito normal, do jeito tradicional, do jeito que é esperado. É uma criatividade sem limites, né? Eu não consigo conceber essa capacidade de usar a tecnologia que tem a seu favor pra poder burlar certas coisas. Isso sem contar as pessoas que estavam gerando boletos, dando conta pra pagarem pelo cartão de crédito. Daí, depois que esse cartão... Depois a pessoa... Aí o dinheiro saía do cartão de crédito, entrava na Nuconta, a pessoa pagava o cartão de crédito na Nuconta, enfim. Com isso, ela acumulava um monte de pontos lá no Nubank Rewards, que é aquele programa de pontos que eu já te contei o que é. Enfim, tudo isso parece muito interessante. Eu sei que agora deve ter gente assistindo e pensando, pô, não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, vou fazer também. Calma, não faz isso, porque o Nubank já está de olho. Já noticiou o quê? As pessoas que fraudarem o cartão ou que usarem em desacordo com o que é previsto em contrato. É verdade, você tem um contrato com o Nubank, você não sabia? Quando você solicitou o serviço do Nubank, ou da Nuconta, teve um contrato que você teve que aprovar pra poder ser cliente do Nubank. Se você estiver usando o serviço em desacordo com esse contrato, eles vão cancelar a sua conta, cancelar o seu cartão de crédito, e não tem choro e nem vela. Você vai perder o acesso ao serviço e pode até ter outros problemas jurídicos também, dependendo da gravidade daquilo que você fez. Então fica aqui o aviso pra você. Não cometa esse erro. Muitas pessoas estão divulgando na internet este tutorial como se fosse uma coisa super inteligente a se fazer. Mas é claro que eu sempre digo pra você, e vou repetir, o barato sai caro. Então manda esse vídeo pros seus amigos que tem Nubank, que estão te falando pra fazer isso, que vai dar... Você entendeu, né? E também lembrando que aqui na descrição tem um cupom pra você ganhar 10 reais, se você quiser pegar, pode pegar, que é seu, que assim você ajuda a manter o canal também. Espero que o vídeo tenha sido útil pra você, e se você não quer perder o seu cartão do Nubank, não faz coisa errada, tá bom? Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. 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 Tchau.